Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Paola Lima, sou líder de negócios Natura, tô passando aqui pra mais um segredo pra você fazer um bazar de sucesso. E esse segredo aqui eu amo, que é gerar no seu cliente ou seu futuro cliente o desejo, a vontade de participar do seu mega bazar. Como que eu faço isso, Paola? Conte pro seu cliente ou pro seu futuro cliente o que vai ter no seu bazar. Então o que eu fiz? Eu fiz um vídeo, peguei os meus produtos, estavam na caixa, fui lá no meu estoque e falei Gente, o mega bazar vai ser tal dia, olha o que nós vamos ter, você filma ali o seu estoque, mostra pra eles o que vai ter, sabe? Você pode fazer aí também assim, olha gente, nós vamos ter produtos aqui de R$9,99, olha o que vamos ter de R$9,99 Você mostra o que vai ser de R$9,99, né? O que vai, a partir de quanto vai ser os seus produtos Então gera no seu cliente o desejo e vai postando ele nas redes sociais, no seu Instagram, faz os stories, coloca no seu status, coloca no seu Facebook Gera no cliente a necessidade, faça ele ver que o seu bazar vai ser tão bom que ele não pode perder Então tipo assim, faça uma contagem regressiva, por exemplo, faltam 4 dias, aí faz uma foto de você com o número 4, com o balãozinho de 4, com os produtos Faltam 3 dias, você pode pegar 2 produtos na mão, faltam 2 dias, faltam 1 dia, é hoje Vai gerando no seu cliente a necessidade de estar presente ali no seu bazar Tira foto com os produtos, gere a necessidade, mostra para o seu cliente, conta para ele o que vai ter No meu bazar, então eu tive produtos de R$9,99, R$29,99, R$39,99, então eu contei isso para o meu cliente Olha gente, vamos ter produto dentro desses valores, eu fiz a foto do que tinha e aí eu fui colocando no grupo também Então você já criou o grupo de bazar, coloca no grupo Olha gente, eu estou aqui preparando aqui os produtos para vocês No processo de separar os produtos, faz uns stories Nesse processo de separação dos produtos, gera no seu cliente a necessidade Ele vai olhar assim, eu não posso perder por nada esse bazar Então gera essa necessidade, essa expectativa do seu cliente participar do seu mega bazar Porque é um sucesso, gente, isso funciona demais O cliente olha aquilo ali e fala assim, meu Deus, eu preciso participar desse bazar Então era esse mais um segredo, ok? Espero que tenha gostado, um beijo grande e até o próximo vídeo